Fala aí galera, beleza? Nesse tutorial aqui eu vou estar ensinando para vocês como verificar se o seu sistema é de 32 ou 64 bits, como ver se o seu Windows 10 é de 32 ou 64. Às vezes você quer instalar algum programa, aí na hora de baixar ele te pergunta isso. Na verdade, se você tiver um sistema de 64 bits, você pode instalar qualquer uma das duas versões, um programa de 32 ou de 64, mas se seu sistema operacional for de 32, você só vai poder baixar programas de 32 bits. Bom, eu recém instalei o Windows 10 numa máquina virtual e ele está com essa aparência aqui, né? Aí eu me deparei com essa situação de querer saber de quantos bits é o meu sistema operacional. Na verdade eu sei, mas na hora que eu instalei eu vi quanto era, mas assim, essa interface aqui é meio difícil de ver onde é que é. Uma maneira simples de você ver é digitar aqui sistema. Nessa barrinha aqui você digita sistema, no meu caso eu vou digitar system porque meu Windows tem em inglês. System, aí vai aparecer esse ícone aqui, você vai clicar nele e você vai ter disponível aqui um tipo de sistema, sistema, system type, ele vai te falar quanto é o seu sistema operacional, no meu caso é de 64 bits. Bom galera, valeu, é isso, um abraço.